Música Eles só querem saber, como é possível viver Só querem aprender, pra poder decidir Eles só querem entender, eles só querem sentir A fé que pode existir Que podem descansar, que podem esperar e não desfalecer Alguém precisa falar, eles precisam saber Que não se vem de fé, saber que Deus não é o que se vê na TV E eles precisam ouvir, só o que Deus quer dizer Será que ninguém vê que é preciso amar, eles precisam saber Música E eles precisam saber, o que é a graça de Deus Que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem, não se pode comprar Eles precisam saber, que Deus pode se mover Por aquilo que são, por compaixão e não pelo que podem dar Alguém precisa dizer, alguém precisa pregar Que ele veio pagar, que ele veio morrer, pra que possam viver Eles precisam de amor, eles precisam ver Que a inocência traz o risco de pagar pelo que não vão ter Eles precisam de Deus, eles precisam de paz Eles não querem paz, não querem faraós, nem um capataz Eles precisam saber, eles precisam saber Eles precisam saber, que agora podem pensar Que aquilo que Deus vê, o pregador não vê, o predador não dá Eles precisam de Deus, eles precisam de mais Eles não podem ver, eles precisam não Precisam enxergar, eles precisam andar Precisam se libertar, precisam se libertar Eles só querem Deus, eles só querem paz, eles só querem amar Eles precisam saber, que eles não são de ninguém Que ninguém pode dar e nem manipular aquilo que Deus tem Precisam ver o céu, precisam ver a cruz Precisam se entregar, precisam confessar o nome de Jesus Que ninguém pode dar e nem manipular aquilo que Deus tem E nem manipular aquilo que Deus tem Amém